Lei 14, lei da coragem. Essa lei é muito importante. Porque ela explica, né, Márcia, a diferença entre coragem e bravura. A coragem não é ausência de medo. A coragem é a capacidade que a gente tem de enfrentar o medo ou de assumir que o medo existe. O elemento que não tem medo, ele não é corajoso, ele é doente mental. Ele é doente mental. Se você não tem medo, você é um doente. Agora, você que tem medo e sabe controlar esse medo, você tem que ter a característica da coragem, que é assumir que o medo existe e enfrentá-lo, e a bravura, que é realmente entrar numa luta corporal com isso. Entrar num processo de bravura, onde você fica bravo, bravo mesmo. É a raiva exacerbada, o poder libertador que a raiva tem. Então, nessa lei, a gente explica o mecanismo cerebral que nós temos de luta e fuga. O quanto que a gente mais foge vai te ensinar a perceber eu estou no modo fuga ou estou no modo luta. Se você está no modo fuga, você vai fazer apenas as coisas que você domina. E vai evoluir um pouco. E vai se encorça de fazer. Agora, se você estiver no modo luta, você vai invadir as zonas da mediocridade e vai evoluir e vai conseguir... Vai fazer o que tiver que ser feito. ...caminhar na interação da plenitude. Uma lei muito importante que muita gente... E nos vídeos que a gente faz sobre essa lei, tem coisas muito legais para você exercitar ali. É verdade. Inclusive a minha lá, que eu coloquei no vídeo, que você vai ver lá. Bem bacana. É até engraçada, mas é legal. ...